O nosso propósito aqui é contribuir, é somar pra vida das pessoas, cara. A gente tem que parar com esse egoísmo. Ah, eu quero viver só pra mim. Não. Então assim, em todo lugar que você tiver, cara, você tem que estar pensando. Eu tô ajudando as pessoas aqui, eu tô mudando a vida das pessoas aqui. Eu posso fazer a diferença na vida de alguém, cara. E quando você entende isso, quando você entende a sua missão aqui na Terra, é ajudar o próximo, que é contribuir na vida de alguém. Cara, tudo vai fluir pra você, cara. Então assim, isso é muito louco. A hora que você menos esperar, você é promovido. Porque quando você entende que você tá ajudando, contribuindo, colaborando, cara, você faz tudo, tudo fica mais leve, você faz com mais amor, você entrega tudo melhor, cara. É muito louco isso. Você deixa a cifra pra quarto, quinto lugar, né, cara? Exatamente, cara. E aí que o dinheiro vem mesmo. Exato, cara. O João Apolinário, ele sempre fala, dinheiro é consequência, velho. Primeiro você foca em fazer tudo bem feito. Dinheiro é só uma consequência. E isso é fato. Se você abre um negócio hoje e o teu foco, você pega o Natan aqui, uma sociedade, ah, vamos abrir um negócio, vai ser aqui, assim, assim, assado. Já abre uma planilha lá e já fica pensando só no lucro, cara. Só nos números. Porra, assim, você não tá pensando em mudar a vida das pessoas, você não tá pensando em agregar nada na vida das pessoas. O teu foco é apenas o dinheiro, cara. O lucro. Então, assim, tem que pensar nisso? Com certeza. Com certeza. Senão não tem negócio. Exato, senão não tem negócio. Mas antes disso, cara, você tem que olhar pro seu sócio e falar assim, cara, como que nós vamos trabalhar de uma forma diferente? Como que nós vamos impactar a vida das pessoas aqui? Como que nós vamos, assim, ajudar as pessoas com a nossa empresa? A partir do momento que você fizer tudo com excelência, cara... Você deslancha. Pode deitar e dormir, que a grana vai... A partir do momento que você fizer tudo com a nossa empresa?